Eu fumo a vacina. É, a pequena Alissa, de apenas dois aninhos, mal sabe falar, mas já entendeu que precisa tomar a vacina da gripe. A mãe dela sempre mantém o cartão de vacinas da pequena em dia. Hoje ela dá uma choradinha por causa de uma picadinha, mas eu tenho medo se ela não vacinar, ela tem uma doença mais grave. Então, acredito que a vacina seja muito importante pela saúde da minha filha. O que a Luciene não sabia é que os adultos também precisam de imunização. Nos postos de saúde tem vacina o ano todo para homens, mulheres, crianças e idosos. Agora a vendedora aprendeu que também precisa ficar de olho no cartão de vacina. Vou estar também mantendo saudável, né? Com a cadeira em dia, acredito que eu posso estar prevenida contra algumas doenças. A campanha da gripe termina na próxima sexta-feira. Precisam se vacinar crianças de seis meses a menores de cinco anos, idosos, gestantes, mulheres que deram à luz há 45 dias, profissionais de saúde, professores, funcionários do sistema prisional, jovens que estejam cumprindo medidas sócio-educativas e indígenas. E quem for se imunizar deve lembrar de levar o cartão de vacina ao posto de saúde para colocar em dia as outras vacinas. Agora é a época da campanha contra a gripe. Mas o Sistema Único de Saúde oferece outras imunizações. São 19 vacinas para imunizar a população contra mais de 20 doenças. Óbvio que na infância há uma necessidade maior de proteção, então tem mais vacinas previstas. Mais adolescentes, né? Hoje é importante a gente lembrar que a gente vacina contra o HPV, tanto meninas quanto meninos. Os adultos também, jovens, podem se vacinar, devem se vacinar contra hepatite. Tem também a tríplice viral, a DTP. Então tem uma série de vacinas que são recomendadas para outros grupos populacionais. Neste ano, o Programa Nacional de Imunizações vai distribuir em todo o país 300 milhões de doses de vacinas e soros. O ideal é que quem vá à sala de vacina leve consigo o cartão de vacinas, né? Porque esse é um instrumento que a gente usa para avaliar a situação vacinal, verificar se tem alguma outra vacina que precisa ser administrada, além da vacina da gripe.